E o técnico Mano Menezes ganhou a sexta peça defensiva no elenco do Bahia com a oficialização feita pelo clube da chegada de Anderson Martins nome que chega sem custos pelo fato de estar sem equipe desde que reincidiu seu último contrato junto ao São Paulo Anderson, que assinou com o esquadrão até dezembro de 2021 chega para disputar posição em um setor onde já estão Lucas Fonseca, Juninho, Wanderson, Hernando, além do jovem Ignacio dono da melhor média de aproveitamento no plantel Vamos ouvir o que tem a dizer na chegada a Anderson Martins Eu acho que a equipe tem evoluído, claro que a evolução se concretiza quando você consegue vencer e a gente espera que a gente possa conseguir isso e que a equipe consiga grandes resultados no campeonato e um jogo muito importante que a gente vai ter agora contra o Atlético a gente sabe que a equipe deles vem fazendo um bom campeonato e a gente espera que esse resultado positivo venha para nos dar confiança e a gente concretizar a nossa boa fase no campeonato Eu vim para ajudar a equipe, a gente sabe que tem grandes atletas no setor defensivo ali Claro que a equipe não tem vindo um bom momento, mas o Manu vai procurar ajustar, já tem tentado fazer isso A equipe melhorou bastante na parte defensiva, mas eu acho que o crescimento é gradual Eu acho que todos tem que se empenhar, claro que falta muita coisa ainda, o torcedor sabe que não é o ideal e eu espero contribuir da melhor forma, espero corresponder tudo aquilo que foi gerada expectativa e que eu possa, quanto antes, estar em campo para ajudar os companheiros Hoje todo mundo é profissional, é claro que a gente não nega de onde a gente foi formado mas com certeza quem está no futebol tem que saber conviver com isso Agora eu defendo as cores do Bahia, vou procurar dar o meu melhor aqui, como sempre fiz nas equipes por onde passei e tenho certeza que o torcedor pode esperar o mesmo profissionalismo que eu tive nos outros clubes por onde passei E aí a palavra do Anderson Martins que você acompanhou aqui no canal Repórter da Torcida Aproveite para se inscrever, deixe o seu comentário O que você achou da chegada do Anderson Martins? E eu quero te pedir mais uma coisa, para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho aqui no Youtube E aqui abaixo tem um link onde você encontra os melhores preços para o produto que você está procurando no momento Faça um teste, clique no link que está aqui abaixo agora e pesquise o produto que você precisa comprar hoje E você vai perceber que vai encontrar o melhor preço Eu fico por aqui e digo sempre, porque dele por ele e para ele são todas as coisas Tchau, tchau!